Deixa eu chamar aqui a mensagem do WhatsApp 9911 1443. Mandei um abraço pra minha amiga Rose, Rose Martins, Rosimeiro. Agora vai abraço completo, viu, Rosimeiro Martins, pra toda a família Martins. Beijo pra vocês. E minha amiga Ivana Reis, é, marcou um cafezinho, mas tá transformando o cafezinho no evento. Por isso que tá demorando. Pode fazer coisa simples. Oxi! Nosso Deus, tudo bem que eu não gosto. Isso é negócio de camarão? O que é que é isso, Josué? Não, não gosto desse negócio não. Já vou ver quem é, já vou avisar aqui. Boa tarde, Nico, sou a Luciene. Estamos ligadinho com você todos os dias na hora do almoço. Manda um abraço pro meu tio Oziel e Valdemir, meu esposo. Bora almoçar? Não! Mil vezes não! Você come isso aí no meu lugar, Jarão? Estranhei? Ah, o Jarão, o Jarão não pode comer esse negócio não. Dizem que ele fica todo negócio empolado. Um dia eu vi ele empolado, era isso. Quando você quiser ver o Jarão empolado, você dá um camarão pra ele. É. Eu não como esse negócio não, Luciene. Nem vou perguntar onde é que é. Alguém aí pode ser mais chique e me representar lá com a Luciene? Tem alguém chique aí dentro que come esse negócio aqui? Gabigol, Gabigol também, ó. Isso aqui ele vai, feijoada, rabada, pão com salsicha, o que é cachorro. Qualquer coisa ele vai. Ele vai. O negócio do Gabigol é ir. Depois ele volta. Próxima! Aí, ó. Conversa fica... Aqui, aqui você mexeu comigo. Não tem mar aqui. Como é que eu vou gostar de fruto do mar se eu não moro onde tem mar? Boa tarde, Nico. Vamos almoçar? Vamos! Deus abençoe vocês. Sou Adriana do Residencial Valadares. Aí, Adriana. Gostei. Você é aquele meio da asa, né? Hã? Ao molho barbecue. Comida de segunda, fi. Fala, Nicão. Aí, olha aí. Aqui, aqui, Jarão. Pelo amor de Deus. Nosso Guimarães. Passando aqui pra falar que estou com saudade de vocês. Mentiroso. Mentiroso. Forte abraço pra toda a equipe. Nota mil da TV Leste. Vocês são feras. Ele vai tirar uma foto lá desse abraço. Marcos Guimarães. O menino de Timóteo. Passou aqui na TV Leste. Brilhou. Levaram ele pra outra região. Brilhou de novo. Tá lá em São Paulo. Comandando lá em São Paulo, hein? Alô, Guimarães. Manda um pix, que agora você ganha muito. Um beijo pra você. Beijo no papai dele também, né? Senhor Francisco. Boa tarde, Nico. Parabéns pelos seus seis anos de TV Leste. Obrigado. Muito obrigado. Queria mandar um beijo pro meu esposo, Roniel, que trabalha na Receita Federal de GV. É ele aí? E dizer que eu amo muito ele. Sou a Nilce Lene de Alpercata. Alajarão pro time que ele torce. Vai, Corinthians! Engraçado que lá tá escrito Nilce Lene, ó. Só que no avatar dela tá escrito Nilce Lene. Agora eu quero saber. É Nilce Lene ou é Nilce Lene? Hã? Como que eu vou definir isso? Ela que vai dizer. Manda outra mensagem aí, Nilce Lene. Falando se você é Nilce Lene ou se você é a Nilce Lene. Vou torcer pra ser Nilce Lene. É, porque eu sou Nicomédi. Meu nome com N. N é a letra mais linda. O que é isso? Quem cantou desse jeito? Tô bravo ali. Ah, é o primeiro bloco. Aposto. Boa tarde, Nico. Assistindo aqui do Viriato e Teoflotone. Manda um balanço aí. Parabéns pelos seis anos de TV Leste que vem o mais 60. Oxe! Aí sim, hein? É, dia 19 de outubro eu completo 50 anos de idade. Olha lá, 60 anos trabalhando aqui. Até fazer o BG só. Diz os diários que se eu ficar, vou fazer sozinho. Quem tá aí no Nilce não vai sobrar ninguém. Essa Camila mesmo tá o pé na cova. Camila, DS. Gabigol, coitado. Você é mil! Tamo junto! Manda essa foto pra mim, essa cara feia minha aí. O que eu gostei dessa cara feia. Boa tarde, Nico. Sou o Rafael do São Tarcísio. E sobrinho do Neri. Sobrinho do Neri Cabecinha. Alô, diretor! Estamos aqui nos Estados Unidos. De olho na melhor reportagem de IGV. Aquele abraço. Valeu, Rafael. Um beijo no seu coração. God bless you very much. E obrigado também por lembrar que o Neri é o nosso cabecinha. Alô, cabecinha! Filho do seu Neri. Próxima! Olá, Nico. Boa tarde. Sou o Flandel de Campanário. Passando pra desejar uma ótima segunda-feira. Você anota mil! Banda um abraço pra minha mãe, Maria José, que eu a amo muito. Valeu! É, pra falar nisso, aproveitar um ensejo pra fazer uma declaração de amor pra minha mãe. Apai, tem um tempão que eu vou lá na casa da minha mãe, você acredita? Eu encontrei com a minha mãe, domingo passado, no outro. É, eu tô no Miracema! Segura o pé, eu tô chegando. Próxima! Boa tarde, Nico. Eu me chamo Sara. Sou do bairro de Lourdes, onde eu tomo café todo santo dia. Adoro ver seu programa. Queria mandar um abraço pro meu pai, Marcos, do bairro Asteca. Pra minha irmã, Samara de Alpercata. E pro meu filho, Samuel Bruno, que adora ver você dançar o desenrola, bate, joga de lado, desenrola, bate. Joga de lado, desenrola, bate. Aí sim, hein? Daqui a pouco tem mais.